Batalhas entre felinos e répteis são uma das mais incríveis do mundo. Principalmente porque em ambas as famílias contém predadores poderosos. O jacaré, um parente ligeiramente menor do crocodilo, é caçado na América do Sul por onças. Mas lá do outro lado do mundo, os tigres capturam os crocodilos O réptil aquático que vive nessas áreas do tigre não é qualquer animalzinho que ele pode pegar com facilidade. O crocodilo é um predador poderoso. Porém, do outro lado estamos falando do maior felino do mundo. Os felinos têm uma capacidade de matar invejável por todos os outros animais. Os tigres comem principalmente veados, porcos selvagens, búfalos e antílopes. Mas eles também são conhecidos por caçar ursos preguiça, cães, leopardos e pítons, bem como macacos e lebres. E não pense que o crocodilo escapa de entrar no cardápio dos tigres. Os tigres caçam presas que incluem até predadores temíveis como os leopardos, pítons e os crocodilos. Ao lutar contra um crocodilo, eles atacam os olhos, usando as patas e aplicam mordidas fatais. Essa ocorrência nem é rara de acontecer, embora não seja muito registrada por câmeras. Esse cenário se torna possível quando tigres sedentos vão tomar água perto dos rios, onde vivem crocodilos esperando por uma presa. Normalmente, o crocodilo acaba atacando o felino sem obter êxito, enquanto que o tigre consegue escapar na maioria das vezes. Alguns tigres já ficaram conhecidos por comer crocodilos que entraram em seu caminho e acabaram sendo mortos e devorados. O tigre é um dos predadores mais poderosos do mundo, e só por isso ele consegue matar outro predador tão poderoso como o crocodilo.